Aprendendo a levitar Deitado de costas Braços esticados ao longo do corpo Palmas voltadas para o chão Dedos abertos Comece a sentir o seu corpo todo repousando sobre a superfície Concentre-se em seus pés Suas pernas Suas costas Confortavelmente apoiadas sobre a superfície Braços ligeiramente desencostados do corpo Mãos espalmadas Dedos encostados no chão Mova ligeiramente os pés Sinta que estão absolutamente confortáveis Mexa ligeiramente seu corpo Sinta cada parte dele Apoiado Repousando Sua cabeça Um travesseiro macio Pequeno Girando seu antebraço direito Apoio Sobre o seu peito Sobre o seu diafragma Mãos abertas Dedos Tocando em seu peito Concentre-se em seus braços Sinta a energia Passando por eles A energia eletrostática Equilibrando Os seus prótons e os seus elétrons Os elétrons em excesso novamente Fluindo do seu braço Seu peito E saindo pelo braço esquerdo E pela mão esquerda Funcionando como terra Lentamente Inverta as posições Braço direito Apoiado sobre a superfície Braço esquerdo Sobre o diafragma O equilíbrio Dos prótons e elétrons É fundamental Volte agora a sua mão A posição Inicial Ambas tocando o chão Imagine agora Que você está Sobre um imenso relógio Sua cabeça Sobre as doze horas Coloque Cada parte do seu corpo móvel Pernas e braços Abertos De forma a ocuparem As posições Braço direito Três horas Braço esquerdo Nove horas Pernas Esquerda e direita Respectivamente Ocupando as posições Cinco E sete horas Observe E concentre-se Em seu corpo Ele é Uma grande estrela Nesse formato Vamos Deformar O espaço-tempo Que nos envolve Inicialmente Deformando o espaço-tempo Para alterar A força da gravidade Que atua Sobre o seu corpo Concentre-se nisso Comece a sentir Comece a sentir Que o seu corpo Desprende-se Ligeiramente Do solo Sinta Que ele está mais leve A deformação A deformação do espaço-tempo É responsável Por viajarmos No espaço E no tempo Para o futuro Ou para o passado Para galáxias distantes Para pontos Sequer imaginados Que poderíamos um dia fazê-lo Seu corpo agora Está se sentindo muito leve E começa a subir Em direção ao infinito Sinta agora Que à medida que você sobe A temperatura diminui Sinta a brisa mais fria Tocando seu rosto Sua pele Observe que você sente Até um pouco de frio E continua a subir A grande estrema Que você é Começa a procurar O seu lugar de origem Sinta A sua pequenez Em relação Ao imenso universo Que te envolve Não sinta medo dele Ele é a nossa casa Há bilhões E bilhões De estrelas Neste universo Você é só uma delas Agora Você está A milhões de quilômetros De distância Nas alturas Observe a sua volta Um vazio imenso Você Momentaneamente É dono deste vazio Você É dono do seu corpo Inteiramente Inteiramente dono Do seu corpo Sim Então é Agora Você está Levitando Entre as estrelas Você É algo Poderoso Dentro deste universo Você é capaz De viajar no tempo Você é capaz De ir para o futuro Ou para o passado Sempre De formando De formando o espaço O tempo Que te envolve Agora Inicie O seu retorno Concentre-se No seu corpo inteiro Vamos Fazê-lo Voltar A Terra Sinta Sinta que você Está voltando Mais leve Livre Das preocupações Livre Das dificuldades E que poderá ser Uma nova pessoa Sempre Acredite Que a sua mente É capaz De lhe proporcionar Tudo aquilo Que você deseja Não tenha medo disso Não tenha medo De sonhar Não tenha medo De realizar A natureza Conspira A seu favor O seu cérebro E a sua mente São os senhores Absolutos De tudo aquilo Que você quer E pretende fazer Suavemente Você está Pousando Na superfície Que deixou Há pouco Sinta Seu corpo Encostar Nessa superfície Seus braços Tocarem o sol Tua cabeça Repousar Num travesseiro Inspire Solte o ar De forma Bem ritmada E leve Você acaba De aprender A levitar A levitar Entre as estrelas Agora Tente repetir Tudo o que foi Feito Tente ir Mais alto Mas sempre De forma Gradativa Nada se consegue De forma Ríspida Seja suave Com espaço Use a música E viaje Numa nova oportunidade Faremos uma viagem No tempo Vamos visitar O passado E vamos imaginar O futuro I LOT I UN